O metabolismo de uma criança é diferente do metabolismo do adulto. A natureza novamente trabalhando com geometria. Quem tem mais pele? Um adulto ou uma criança? Claro que em valor absoluto o adulto tem mais porque ele é maior. Mas se você fizer comparação com o volume, a criança tem em relação ao seu volume mais pele. Fica parecido com o ovo de codorna ou ovo de galinha. O que significa que a criança troca calor com o ambiente com mais facilidade do que o adulto. O que significa que ele precisa de um metabolismo diferente, porque ele vai sentir mais frio e mais calor. O coração da criança bate diferente. É mais rápido. Se você pega um bebê, normalmente você não escuta quando ele é neném, mas no útero você escuta. Quando coloca o ultrassom. A batida é extremamente rápida. Bate muito rápido o coração.